Vou embora pra bem longe Me controlar Alguém que foi minha esposa Que me deixou na solidão Ou se fica abandonada Sem carinha desprezada Anda nessa escuridão Ou se fica abandonada Sem carinha desprezada Anda nessa escuridão Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Sei que hoje andai chorando Pelas calçadas rolando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Hoje sabe como é Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tchau, tchau